Foi preciso calçar os sapatos E amarrar bem forte o cadarço Pra perceber que é mesmo descalço O maior barato Foi preciso voar pra bem longe E me perder muito além do horizonte Pra perceber que é mesmo parado Onde eu me encontro Foi preciso começar pelo fim Me perder pelo meio Pra perceber Que quanto mais erro dá certo Tudo sempre dá certo Tudo sempre dá certo Tudo sempre dá certo Sempre dá certo Foi preciso começar pelo fim Me perder pelo meio Pra perceber que é mesmo parado Tudo sempre dá certo Legenda Adriana Zanotto